Vem do Caripiri, eu sou Vem do Caripiri, eu sou Gosto de caça, fé, amor e amor Sabe que eu sou um gozado, bem-vindo o marco Eu sou um padrão, noite no rio Pedi a mão, pesca pra ele não vai te dar Arroja o cabelo e bebeu a pica Meio caipi, eu sou Meio caipi, eu sou Meio caipi, eu sou Vem do Caripiri, eu sou Sorei a seca do pescoço Meio caipi, eu hoje não Arroja o cabelo e bebeu Caceta dos nós que vão, irmão Nas cometeradas, com jantar de gão Meio caipi, eu sou Vem do Caripiri, eu sou Vem do Caripiri, eu sou Eu sou Meio caipi Eu sou E esses frases eu rei, eu acho praia O que eu gosto é de um valor aqui na laia Descomendado a jogo Toda a maqui Não tem tudo que eu estou tentando dizer Infeliz pra mim é o homem que tem raiz Meio caipi Eu sou Alimão Meio caipi Eu sou Meio caipi Eu sou Meio caipi É o salão Meio caipi Eu sou E os animos usam a vaiagar E os inimigos nós com a canaia Meio caipi Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou